Boa noite, presidente, vereadora Flávia, vereadora Ana, mais para vereadores, os entranautos que nos assistem de casa. Presidente, hoje eu vou começar falando do requerimento de número 32 de 2020 do vereador Edson PC. Você vê uma coisa, no dia 8 de abril de 2019, eu fiz o mesmo requerimento, e aí, começando com o vereador agora há pouco, aqui no gabinete dele, a gente compara as informações que vão vir, porque eu pedi o engenheiro responsável e não me mandaram. Então, eu tenho tudo aqui, as planilhas, tem a data de quando foi enviado, 2019, a resposta, tudo que me mandaram, tem uma planta de toda a área do Viara, dos PV, mas o engenheiro responsável não vê a assinatura, e a gente vai esperar esse requerimento do Edson PC para a gente fazer uma comparação, como foi feito. Eu quero também falar do taxa de eliminação. A taxa de eliminação chegou à resposta do requerimento que fiz, junto com todos os vereadores dessa casa. A taxa de eliminação que aprovamos, que era a partir de janeiro de 2020, e não foi repassado ou não foi cobrado, cobrava a taxa anterior. Eu tenho aqui, tem o maio até dezembro de 2017, arrecadação, 1.583.390. Quanto que se gasta? Quanto que se gasta? Estamos aí, com licitação, acho que logo, logo aparece uma empresa vencedora. Eu vejo aqui, todas as despesas que nós temos, eu vejo aqui, janeiro até maio de 2020, esse ano, 1.340.924. Gasto com consumo de energia. Essa que a dúvida está aqui. Essa taxa é para nós pagar consumo de energia, que é gerada por eliminação pública, é só para troca de eliminação pública de lâmpadas e reatores. Essa é a minha dúvida. Tem aqui, gasto com reatores, lâmpadas e insumos, 40 mil. Gasto com consumo de energia, 1.114.000. Nós gastamos 40 mil por eliminação. Aí, quando eu comparo aqui o caminhão, nós já gastamos 74 mil. Na minha conta aqui, somando os 12 meses, vamos gastar 177 mil e 900. Se a gente comparar os quatro anos aqui, será que não daria para a gente comprar um caminhão? Agora, nós estamos com a licitação. Quando nós começarmos a receber essa taxa, nós vamos receber 650 milhões de sal. Quem for o próximo executivo na próxima rejeição, ele vai ter 7,8 milhões de eliminação pública para gastar por ano. Então, está na hora, essa empresa que vai ver essa licitação. A gente já vê com bons olhos o quanto que vamos pagar e como que vai ser o andamento do serviço prestado para essa empresa assim que ela começar a fazer essa licitação. Porque se a gente pega aqui uma comparação, o Marambaia trocou 450 pós-iluminações. Com 77 mil, eu tenho aqui uma média de 173 reais por ponto. Se a gente tem hoje dinheiro de 13 pontos, 12 mil e pouco, nós vamos gastar aí 2 milhões e meio, 2 milhões e 400, se nós fosse trocar todos os pontos de iluminação e fazer o mesmo serviço que fez o Marambaia. Essa é a minha conta que eu fiz aqui. Mas, assim, fica aqui aberto. Então, quem for o vencedor da licitação aí, que venha, que testa o serviço para a cidade, que seja com clareza. Não sabemos se vamos estar mais aqui o ano que vem nessa casa dos pontos para o ganhador. Isso é um incórdio que vai dizer a população. Mas deixamos isso bem claro. Era um sonho meu que essa taxa desse começo do ano e a nossa iluminação tivesse melhorado. Coisa que não melhorou. É uma das reclamações que todos nessa casa têm. E também aqui eu quero deixar um abraço para o pessoal da Secretaria da Saúde e todos os cursos que têm. Os números que têm passado para a gente. É complicado que a gente veja o descalço que o governo do Estado está fazendo com a nossa cidade. Eu acho que a gente deveria ter visibilidade. Vou parar de bater nisso junto com o Marquinho porque não vai adiantar. Então, a gente tem que ver isso com bons olhos. Se a gente abre esse começo 8 horas, academia, gera uma coisa para estar aberta. É saúde, gente. Temos que ver isso. Agora vejo São Paulo, o metrô cheio, o ônibus superlotado e a prega, essa maldade no interior, na cidade do interior de São Paulo. Isso é o que eu deixo aqui, sabe? O repúdio ao governador. Muito obrigado. Boa noite, presidente.